Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre câncer coloretal, tá? Então, quais são os fatores de risco, como é que é o tratamento, posso prescrever leite, tenho que prescrever leite vegetal. Eu fiz uma postagem essa semana falando do câncer de coloretal, né, que é o câncer, o segundo câncer que mais acomete as mulheres. E hoje eu postei uma receitinha de um leite de coco. Então, e o leite de vaca? Posso prescrever? Não posso? Pra desmistificar um pouquinho isso. Então, o câncer coloretal, ele compreende um câncer que pode ser localizado na localização do colo, né, que é o intestino, ou na localização de reto. Como que é o ânus? Como fator de risco, né, eu não tenho câncer falando que está associado ao possível surgimento do tumor. Então, vamos lá. Excesso de carne vermelha, por ser muito inflamatório, difícil digestão. Então, o consumo de carne vermelha é mais do que 500 gramas por semana, ou mais de 3 vezes na semana, ao longo do tempo. Isso pode influenciar o surgimento de um câncer de colo reto. Utilização de embutidos e carnes processadas, peito de peru, salaminho, mortadela. Isso daí a gente reduz também, pra não ser um fator de risco. Excesso de álcool, né, e baixo consumo de fibra. Uma pessoa que tem uma dieta com pobre em alimentos integrais, pobre em furo, talvez verduras, legumes. Então, tudo isso pode ser um fator de risco para o surgimento, tá? Quando a gente fala em prevenção, a pessoa não tem câncer, o que é uma dieta preventiva pra quem não tem câncer, o diagnóstico de câncer de colo ainda, tá? Então, uma dieta preventiva, a gente vai incluir bastante frutas, verduras e legumes, mais alimentos in natura do que alimentos industrializados, reduzir o consumo de carne vermelha pra no máximo 3 vezes na semana, orientar a redução de farinhas, né, açúcares e derivados, orientar o paciente a se manter no peso ideal, então não ter excesso de peso. O paciente na prevenção pode utilizar, sim, leite, laticínio, na prevenção pode utilizar, sim, leite, laticínios e seus derivados. Eles ajudam bastante na prevenção do câncer de colo, tá? Outra coisa importante também pra utilizar na prevenção são os alimentos probióticos, né? Os iogurtes, kefir, kombucha, tudo isso acaba ajudando na melhora e na saúde do intestino. Então, probióticos manipulados ou de farmácia também podem ser prescritos. Quando o paciente vem diagnosticado com o câncer de colo, então ele é um paciente que ele foi diagnosticado com câncer de colo, ele pode vir associado antes do tratamento, antes da quimioterapia ou da radioterapia mesmo, a alguns efeitos colaterais já, como frequência evacuatória, que é idas ao banheiro de 3, mais de 3 a 4 vezes no dia, alteração da consistência das fezes e diarreias em jato. Quando isso acontece, o paciente já está com esses sintomas antes do tratamento ou mesmo durante o tratamento quimioterápico ou radioterápico, a gente precisa ter uma outra conduta. Aí, nesse caso, a gente, sim, vai retirar o leite, principalmente, e se for o caso, os alimentos lácteos, né? Por conta da lactose, se as moléculas maiores, mais difícil de serem absorvidas. E aí, nesse caso, a gente faz a substituição para os leites vegetais.